Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o vídeo 2, nosso novo quadro Você Pergunta, Eu Respondo Então nós vamos voltar com o quadro agora em 2018 porque em 2017 lançamos um e não demos continuidade devido a turbulências de cartões e vídeos que estavam saindo no final do ano Então agora a gente volta com toda a força no quadro Você Pergunta, Eu Respondo Então vê a pergunta número 1 O Cados Original faz a seguinte pergunta Boa noite amigo, eu tenho poupança na caixa eu consigo fazer aplicações tipo CDB e outros lembrando que eu não tenho conta corrente, apenas poupança na caixa Então a caixa econômica, devido a turbulência de contas correntes que eles estavam abrindo nas suas agências antes de lançar o aplicativo eles tinham tomado uma decisão porque as pessoas queriam abrir conta corrente separado da poupança Então o que eles fizeram? Hoje você abre uma conta corrente na caixa e você tem a poupança integrada Se você não quiser abrir a conta corrente você só quer uma poupança Pelo aplicativo de celular poupança você pode fazer outros investimentos além da poupança também no aplicativo da caixa Tá certo? Então sua resposta A resposta é sim, você consegue Ok? O Igor Ramos, ele faz a seguinte pergunta Os extratos bancários contam como comprovante de renda? Então ele pergunta se os comprovantes de extratos servem como comprovante de renda Dependendo da cidade onde você mora e a agência que você vai abrir a conta eles aceitam Um exemplo pra você entender Personalité aceita extratos bancários como comprovante de renda O Santander Select aceita também O Citibank também aceita O Safra também aceita Já o Itaú Uniclass, Van Gogh Exclusive, Banco do Brasil, Estilo não aceitam Conta de varejo então nem se fala Eles não querem saber disso Então, contas segmentadas é possível comprovar a renda através do extrato bancário Tá ok? Principalmente se for de alta renda A Raquel Raquete pergunta Olá, há dias estou tentando abrir uma conta digital Santander mas o número do celular mudou Sempre que eu vou solicitar a abertura da conta com o meu novo número só aparece o número antigo como eu faço pra resolver este problema? Pra resolver este problema Raquel você só tem uma chance ir na agência e pedir pro gerente verificar o número que está constando lá e atualizar o cadastro na agência qualquer agência do Santander ou no 40043535 na super linha do Santander e você fala o que está acontecendo com eles O mais fácil é você ir na agência e tentar resolver isso com um gerente pra que ele entre no seu cadastro e consiga alterar pra você Tá bom? A Vitorinha pergunta Os clientes do cartão Digio além do app podemos ter acesso ao 0800? Exemplo meu celular foi roubado eu posso pedir outro pelo 0800? Então minha amiga geralmente cartões digitais ou fintechs querem menos contato eles querem menos contato com o cliente por telefone possível né? Então quanto menos você ligar e tentar falar com ele por telefone melhor pra você o caso um exemplo é o Pag que você não consegue falar por telefone de jeito algum com eles né? No Digio você consegue solicitar uma segunda via pelo 0800 caso perca mas o ideal é o aplicativo você tem que usar o aplicativo você solicitou um cartão de graça que não paga anuidade você tem que trazer menos problema pra eles tá? Quem vai atrás de cartão sem anuidade sem tarifa você tem que trazer menos problemas pra essas empresas por quê? eles querem ter o menos custo possível por ligação ficar atendendo pessoas por um funcionário ficar falando com você por telefone que é um custo pra empresa tá? Então o seu papel é usar o aplicativo cancelar pelo aplicativo e se solicitar a segunda via pelo aplicativo tá bom? O Daniel de Carvalho pergunta Leandro meu nome não tem restrição mas não consigo nenhum cartão já tentei várias e nenhuma prova não sei se a dívida caduca ou o que meu score também estava parado desde junho então Daniel o score ele é comportamento tá? O score ele busca tudo o que você faz no CPF tudo o que você fez no passado e no presente tá? Se você tenta ficar pedindo cartão de crédito vai baixar seu score ficar pedindo limites no banco vai baixar seu score limites de crédito vai baixar empréstimo pessoal tá? Se você ficou devendo no passado dívidas e pagou com desconto vai considerar o score se você não pagou a dívida e deixou ela prescrever vai considerar o score então tem vários fatores que o score ele pode subir e descer atualização de cadastro de renda onde você mora título de eleitor tudo isso cadastrado no Serasa e na Boa Vista vai dar uma força para que seu score suba agora se você deixou de pagar pagou com desconto fica pedindo crédito tenta abrir conta em vários cartões vários bancos isso aí vai divulgar seu score tá certo? Stefano faz a seguinte pergunta o score baixa o score baixo impediria de ser aberto uma empresa? não não abrir uma empresa não tem nada a ver com o score tá? a empresa você abre ela um MEI um EIRELI uma limitada seja qual for o segmento da sua empresa todo cidadão pode ter uma empresa desde que comprova a veracidade das informações tá? agora abrir uma conta corrente em banco sim o score pode te impedir tá certo? o Marcelo ele pergunta a Foregon é de confiança? a Foregon é um site de busca de cartões tá? onde na plataforma dele tem vários tipos de empresas cadastrada por eles da Foregon e que eles trazem as informações de cartões não que são atualizados 100% que tá escrito ali tá? porque as anuidades podem alterar e a linha ficar do jeito que tá né? mas é uma empresa que você vai digitar os dados e ela vai mandar pro banco sobre o seu cartão que você solicitou seria muito mais fácil se você entrar direto no site da empresa que você quer que você ficaria com não com esse medo que você tem aí por exemplo você quer pedir um cartão do Banco Pan por que você vai pedir o cartão do Banco Pan pelo site da Foregon se você pode pedir pelo site do Banco Pan dá pra você entender? então você que vai decidir se você vai pôr seus dados no site da Foregon ou no site do Banco Pan a diferença é que no site do Banco Pan você já vai direto pra análise o da Foregon vai pôr eles eles vão disparar seus dados pro Ban pra depois ser aprovado entendeu? o Daniel Vieira meu xará aí Vieira Leandro responde aí pedir aumento no limite de cartão abaixa o score? então meu amigo Vieira depende muito da instituição tá? por exemplo sabe esses aplicativos que você vem aqui arrasta pedindo limite? então o da Porto Seguro é um exemplo o da Porto Seguro você clica arrasta o valor que você quer digite o valor e no final ele pede comprovação da renda pra aumentar o limite nesse caso da Porto Seguro abaixa o score porque ele vai fazer uma análise de crédito sobre o seu limite tá? o do Santander Way por exemplo você arrasta escolhe o valor que você quer e envia nesse caso não não abaixa o score então vai depender da empresa a forma que ela faz análise de concessão por limite deu pra entender? este foi o vídeo de hoje diferente você pergunta eu respondo na outra segunda teremos mais perguntas aí pra responder pra vocês tá certo? pessoal vamos pros abraços então? quero mandar um abraço pra todos os estados que estão ligadinhos no canal que deu aí essa audiência maravilhosa pra nós aí em 2017 e que em 2018 a gente consiga chegar aos nossos objetivos todo mundo e que vocês também possam conseguir os seus objetivos alcançados tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo guia com Deus